Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? Espero que se enjova aqui. Hoje vamos falar de Mercadão da Bola. São Paulo Futebol Clube. O que o São Paulo está procurando no mercado? Janela abre agora dia 18 de julho. Os clubes se movimentando para reforçar seus plantéis. E o São Paulo, a gente viu agora no domingo contra o Juventude, precisa de reforço. Está mais do que claro, evidente, que o São Paulo precisa reforçar esse elenco. Já tem alguns nomes surgindo aí. Hoje foi apresentado o Marcos Guilherme, já. Ele apareceu no São Paulo hoje. Primeiro reforço. Não é um cara que vai chegar para desequilibrar nada. Para mim, só para compor o elenco. Vamos falar de mais dois nomes aqui, ok? E, logicamente, dar a nossa opinião sobre esses jogadores aí. Lembrando que quinta-feira tem São Paulo e Católica lá no Chile. Primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana. Olha, importante, hein? Não pode trazer um resultado ruim para cá. Não pode trazer um resultado ruim para cá. O porquê disso? Se o São Paulo perde lá, já sabemos que a Católica vai vir aqui no jogo de volta no Morumbi jogar toda recuada. E a gente já sabe, estamos carecas de saber da situação. O São Paulo não consegue quebrar linha defensiva dos adversários quando eles jogam recuados aqui no Morumbi. Então, o São Paulo precisa de um ótimo resultado nesse primeiro jogo, tá? Para não receber a Católica aqui no Morumbi toda fechada. Aí a gente sabe que a gente vai ter dificuldades, tá? Não temos um jogador habilidoso, rápido, quebrador de linhas. Aquele cara que, através de um drible, vai abrir espaço para os companheiros. Não temos um jogador com inteligência no meio do campo, um cara de articulação, com inteligência, que, através de um passe, vai quebrar a linha defensiva, deixar um companheiro na cara do gol. Não temos esse tipo de jogador. Nossos chuveiros na área são péssimos. Nossos cruzadores, nossos lá atrás, cruzam muito mal, né? Bola parada do São Paulo, horrorosa. O São Paulo não tem um batedor de falta. Então, precisa, sim, de um ótimo resultado lá no Chile, tá? Espero que o Rogério tenha ciência disso aí. O Rogério e o Elenco, logicamente, né? Bom, mas vamos lá falar de mercado da bola, galera. Janela abre no dia 18 aí. Hoje já chegou o Marcos Guilherme no São Paulo, né? Conversei com alguns santistas, né? Para ver como o Marcos Guilherme está jogando. O último clube dele foi o Santos, né? E o que eu recebi não foi muito bom, não, viu? Olha, Enceradeira. Apelido dele no Santos era Enceradeira. Mas, enfim, vamos torcer, logicamente. Todo mundo que veste a camisa de São Paulo, a gente torce, né? Mas, olha, a gente já sabe que não é jogador que vai chegar e vai fazer a diferença. O cara que chega para ser titular, isso a gente já sabe, né? Eu, aliás, sou até contrário. Ou você traz jogador diferente, cara. Ou não traz ninguém, sobe alguém da base. Eu penso assim, né? Mas... Bom, vamos lá, vamos falar do mercado da bola. Marcos Guilherme, o primeiro nome aí, chegou no São Paulo hoje, né? Os outros dois nomes aí que estão muito fortes, ganhando força aí, né? Sendo especulados nas redes aí. É o Maílson do esporte e o zagueiro Adriel também do esporte, né? O São Paulo nega. É lógico, o São Paulo precisa negar, porque tem uma questão contratual, né? O esporte pode acionar o São Paulo na justiça, se o São Paulo souber que o São Paulo está negociando com os jogadores, né? Antes da abertura da janela e tralala, 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 né? Mas, os boatos são fortes. Vamos ver um pouquinho aqui dos jogadores, né? Vamos lá, vamos ver com o Maílson primeiro aqui, depois a gente vai para o Adrielso. Vamos lá, galera. Essas duas negociações aqui, tá? O São Paulo não teria custos, beleza? São jogadores em término de contrato. Esse é o Maílson, tá? Uma ficha técnica dele aqui. Maílson Tenório dos Santos, 1,97m, 25 anos. Tem contrato até o dia 31 de dezembro desse ano com o esporte. Ou seja, ele pode, logicamente, assinar um pré-contrato agora em julho, né? Com qualquer clube. Veria para o São Paulo sem custos, né? Eu julgo ele um bom goleiro, pelo menos os jogos que eu acompanhei do esporte, dentre eles também o jogo do ano passado no Morumbi, que para mim ele fechou o gol contra o São Paulo no Morumbi. Eu julgo, já que não vai ter custos, né? Contratação dele. Eu julgo uma boa contratação, tá? Tá saindo alguns gols aí, falha dele, falhas dele aí na internet, mas todo mundo tem falha. Inclusive o Rogério também, que foi um puta de um goleiro completo, às vezes falhava. No São Paulo isso é normal. É uma falha ou outra. Realmente, todos os goleiros sofrem. Eu, sem custo, eu acho que seria um goleiro... Eu acho que ele chegaria no São Paulo, não seria titular. Por quê? O Rogério indicou o Jandrei. O Marilson não é indicação do Rogério. O Rogério deu ok. Isso é a conversa que tá saindo aí nas redes, né? Alguns jornalistas falando. O Rogério deu ok. E o São Paulo negocia com ele na surdina aí. Eu acho, cara. Eu acho que ele não chegaria pra ser titular. Já que o Rogério é um cara orgulhoso, ele indicou o Jandrei. O Marilson já não é indicação dele. Eu acho que não chegaria pra ser titular. Mas eu acho que, com o tempo, ele ganharia a vaga aí do Jandrei. Por quê? Porque eu acho ele um goleiro melhor que o Jandrei, né? Se fala também muito no nome do goleiro Neto, né? Barcelona e tralá, tralá. Mas aí eu acho que já envolveria... O São Paulo teria que gastar alguma coisa pra trazer o Neto, goleiro do Barcelona. Então já acho mais complicado, né? O São Paulo conseguiu o Neto do que o Marilson. Tá bom? Vamos ver o segundo jogador aqui? Trata-se do Adrielson, zagueiro também, esporte Recife. Zagueiro novo, se não me engano, ele tem 24 anos, tá? Um ano mais novo que o Marilson. Vamos ver aqui? Vamos ver. Vamos ver se aparece aqui, Adrielson. Apareceu, esporte. Vamos lá. Esporte Clube do Recife. Um zagueiro novo. Foi tratado muito no esporte como uma revelação do esporte. Aliás, vamos ver o tamanho dele aqui. Ele tem 1,85. 1,85, né? É mais ou menos ele vai ter a altura do Miranda aí. Né, Odrielson? 24 anos, um zagueiro novo. Né? Aí tá os números dele. Um gol, um gol em 20 jogos. Isso que não é... Ele joga tanto do lado direito como esquerdo, tá vendo aí? Né? Da defesa. Chegaria no São Paulo também sem custos, né? Pelo menos é isso que se espera. A gente não sabe se vai ter questão de luvas, né? E tralá, 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 tralá. Ele tem contrato aí expirando em... Na verdade, ele já tá livre, né? O contrato dele expirou em 30 de junho de 2022. Vai expirar agora, né? A gente tá no dia 28 aqui. Daqui dois dias ele fica sem contrato com o esporte. Ou seja, pode acertar com algum clube aí, tá? Esse é o Odrielson, tá, galera? Joga dos dois lá. Eu também, cara. Chegando sem custos aí pra mim, sem custo também. Eu acho, né? Que seria uma boa aí, tá? Um jogador de potencial. Passou por seleção de base, tralá, tralá, tralá. Ok? Esse é o Odrielson. Tá? Chegaria também pra... Agora que a gente perdeu o Arboleda, né? De princípio, ele chegaria também pra compor o elenco. Né, galera? Chegaria também pra compor o elenco. Mas vamos ver aí o andar da carruagem. Esses dois nomes são os mais fortes para o São Paulo fechar agora nessa janela aí. Tá, Maílson, Adrião. Vamos lá. Essas duas posições, goleiro e zagueiro, beleza. Daria pra trazer esses jogadores, né? Que a princípio chegaria pra compor o elenco. Dar uma reforçada no elenco. Mas aí a gente vai falar de pontas. Ponta e pra mim precisaria de um meio articulador também. O São Paulo não tá falando de meio articulador porque ninguém quer colocar o Igor Gomes no banco. A verdade é essa. Por isso que ninguém fala de um meio articulador. Eu acho que o São Paulo precisa muito de um camisa 10. Um articulador inteligente. Aquele cara que com o passe ele quebra a linha defensiva. Deixa o atalho sem travante na cara do gol. O São Paulo precisa desse jogador. Ninguém quer agora. Ninguém cogita. Porque ninguém quer que o Igor Gomes vá pro banco. E o Rogério também não quer sofrer pressão pra colocar o Igor Gomes no banco. Se chegasse um meia desse calibre aí. Vamos lá. O São Paulo fala de mais um volante. Especulação de momento. Especulação. Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians. Lembra o Bruno Henrique, aquele carequinha? Jogou no Palmeiras e depois veio pro Corinthians? Não é. Cara, eu não tô acompanhando o futebol dele agora. Mas eu nunca achei ele um mau jogador. Sempre achei um bom volante. Tem um chute de média e longa distância. Não sei como ele está agora. Questão física, essas coisas fazem muita diferença. Esse é o volante especulado aí. Pelo menos que tá saindo aí nas redes, na mídia. Na grande mídia. Jogador de ponta. Chegou o Marcos Guilherme, que pra mim vai chegar pra compor o elenco, né? Dizem que o São Paulo... Aí sim, o São Paulo pensa num nome grande. Até agora não dá pra saber quem é esse nome. Falam do Soteudo aí. Mas o Soteudo tem um custo alto, todo mundo sabe, né? Algo em torno de seis milhões de euros. São Paulo não tem essa grana, esquece. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês também. Tudo que a gente escuta falar do Soteudo aí, não tá jogando porra nenhuma no México. Indisciplinado. Então também eu acho que nem é o caso também de tentar ele. Ah, Jovo, mas aquele Soteudo do Santos... A gente tá lembrando muito do Soteudo na época do Santos, né? E agora? Parece que não tá jogando nada no México. Indisciplinado. Eu não gastaria nunca uma grana dessa. Eu sei que o São Paulo não tem. Mesmo se tivesse, eu não gastaria uma grana dessa aí pra trazer o pigmeu aí, indisciplinado, tá? Esquece. Outros nomes aí pra essa função? Não. Pelo menos não tá saindo na mídia, né? Se o São Paulo tiver trazendo... Eu só espero que pelo menos um nome diferenciado o São Paulo traga. Tá? Marcos Guilherme não é nome diferenciado. Nem o Maílson, nem o Adrielson. Tá? São bons nomes. Bons, bons nomes. Né? Mas não são diferenciados. Bruno Henrique também não é um cara que vai fazer toda a diferença. Né? Pra jogar na volância. Não vai ser aquele cara diferenciado. Espero que a última... A última... O companheiro, né? Um companheiro pro Caleri, pro ataque, seja diferenciado. Ah, e o São Paulo tem que colocar todo o esforço dele. Pra mim, deveria colocar esforço em duas posições, né? Esse cara diferenciado pra jogar nas beiradas de campo. E um meio articulador inteligente. Já sabemos que esse meio não veio porque o São Paulo não tá especulando. Mas precisa, hein? Como precisa? Quando você vê o São Paulo jogar com o adversário fechado, igual a Juventude, no estádio principalmente, você vê a necessidade do São Paulo ter um jogador inteligente no meio. Não temos esse jogador, gente. Né? Com todo o respeito, o Igor Gomes é um menino esforçado, é o cara que mais corre nesse time. Corre nem aquele urso no pica-pau. Corre pra lá, corre pra cá, volta. Mas na hora de dar um passe de qualidade, não tem. Na hora de chutar pro gol, não chuta. Com qualidade. Na hora de entrar na área, não entra dentro da área. Então, cara... É, não dá. É, não dá. São Paulo não se especula porque o Rogério não quer tirar ele do time. Né? Mas espero que pelo menos um nome de peso o São Paulo traga, cara. Faça um esforço aí pra trazer um cara diferenciado. É igual o Rogério falou, né? Pelo menos uma verdade o Rogério falou nessa última coletiva dele aí. Né? Após o jogo contra a Juventude. Depois que tiver eliminado de tudo, não precisa trazer ninguém. Na minha opinião. Se você for jogar só o brasileiro com o único intuito de não cair, de ficar longe da zona de rebate, que, infelizmente, é pra isso que tá caminhando. Tá? Por tudo que a gente tá vendo o São Paulo dentro de campo, se continuar desse jeito e não trazer ninguém, vai acabar acontecendo isso. E o Rogério continuar errando nas alterações dele, vai acabar acontecendo isso. Tá? Vamos se ferrar e vamos acabar saindo dos mata-mata. Tá? Não acho que a Católica seja um time tão complicado. Mas o meu medo é o seguinte, é o São Paulo complicar. Vocês entenderam? Meu medo é o São Paulo complicar esses jogos contra a Católica. Porque a Católica foi saco de pancadas na chave do Flamengo aí, na Libertadores. Mas o São Paulo complica. Tu até jogo com o Juventude no Morumbi, o São Paulo consegue complicar com o Havaí. Então esse é o meu medo. Tá bom? Deixa o comentário onde vocês acham do nome do Maílson, do Adrielson, do Bruno Henrique, do Marcos Guilherme. E deixa uma sugestão de um bom nome pro São Paulo aí, também nos comentários. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, tamo junto, é nóis. Salve, salve, tricolor paulista. Amanhã tem pré-jogo no Jovem Esportes. Tamo junto.